Hoje a gente vai fazer um cupcake de óleo, um dos meus biscoitos favoritos. Vamos lá? A gente começa a receita batendo meia xícara de manteiga derretida com meia xícara de açúcar. Depois adiciona dois ovos e bate até que a mistura fique mais clara e fofa. Depois junta o buttermilk e mistura. Na descrição do vídeo eu deixei um link ensinando a fazer o buttermilk, é super fácil. E agora, passando por uma peneira, você adiciona uma xícara e um terço de farinha de trigo, um quarto de xícara de chocolate em pó, meia colher de chá de bicarbonato de sódio e meia colher de chá de fermento. E mistura sem bater. Com a massa pronta, é só colocar uma bolacha Oreo no fundo de cada forminha de cupcake e cobrir com a massa, completando no máximo 3 quartos da forminha. E mistura sem bater. E leva para assar a 180 graus por mais ou menos 15 minutos. Ou até que espetando seu bolinho com palito ele saia limpo. Depois que o bolinho estiver pronto, deixa ele esfriando. Enquanto isso a gente faz a cobertura. 75 gramas de manteiga sem sal. 50 gramas de cream cheese. Uma xícara de açúcar. E uma colher de chá de essência de baunilha. Agora é só bater com o fouet ou na batedeira até que se forme um creme fofo. Depois que o bolinho estiver frio, é só confeitar com esse creme e bolacha Oreo quebradinha por cima. Tá pronto. Se você gostou dessa receita, dá um joinha aqui embaixo e se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima receita. Tchau. Tchau.